Bom dia, bom dia Eli, bom dia Luana, tudo bom? A comunicação é um trabalho que não é repetitivo, é uma coisa gostosa, prazerosa. É um departamento de demanda, tem um evento, pô, não é quinta-feira, vamos lá, vamos cobrir. O departamento de comunicação, ele tem um papel importante e fundamental, em repassar as informações aos nossos colaboradores, ser capaz de passar uma mensagem ao seu ouvinte, ao seu receptor, de forma clara e objetiva que ele entenda, por vários meios de comunicação. No caso da ML, temos várias ferramentas. E se a mensagem foi entendida ou até mesmo decodificada pelo nosso receptor, aí a comunicação foi estabelecida. O departamento de comunicação é muito importante pra agilizar e pra padronizar todas as informações da empresa. Então hoje as informações, elas são centralizadas na comunicação. O RH precisa transmitir uma informação, então a gente tem o RH Informa, as filiais passam pra gente, a gente divulga qualquer acontecimento das filiais, também via comunicação. Todas as áreas, na verdade, a gente dá esse suporte. É onde o modo também dos colaboradores têm que conhecer um pouco o que é a empresa. Então isso é muito importante. Oi, Lu! A gente chegou aos jornais, eu vou distribuir ali na mesa e deixar uma mesa de cada gerente executivo. Tá bom? A colhedora, ela tem um diferencial de todas as outras empresas porque ela se importa com o funcionário. Tem o reconhecimento também profissional. Eu sou um exemplo, eu comecei na operação, passei por analista de cobrança, passei por assistente administrativo e agora estou na comunicação. Eu tô numa área que eu sempre quis, onde eu sempre busquei a área de comunicação. O desafio agora é me aprimorar, me profissionalizar, estudar, batalhar e chegar à excelência. O departamento de comunicação da ML é composto por um jornalista, que é responsável pela divulgação de todas as notícias para a estrutura, por um assistente que me dá todo o apoio e suporte na área de marketing. E eu faço a gestão dessa equipe. Além da estrutura interna, nós temos um designer gráfico que presta serviço para a gente também e todo o pessoal, os profissionais da produtora da Spring Films, que são responsáveis pelo conteúdo da ML TV. Temos um diferencial de todas as outras empresas, que é uma TV corporativa. Temos um site, o site da ML, que sempre está atualizado com todas as informações. E internamente temos um projeto de um sistema do RH, onde colaborador se cadastra, todos os colaboradores têm e terão que ter o seu currículo cadastrado. O que é mais gratificante para mim é quando fazemos as divulgações, quando eu dou o apoio e o suporte aos departamentos, com campanhas motivacionais. Depois eu vejo o trabalho finalizado e ver também que você atendeu ou até mesmo superou as expectativas do solicitante. Então isso é muito gratificante para mim. O grande desafio do departamento foi a divulgação do novo logo da empresa. Foi refeito toda a comunicação visual da empresa. A gente passou a ter uma empresa que é a ML Serviços Financeiros, é uma empresa mais focada na especialização do negócio. As pessoas falam, ai, por que mudou o logo? Por que eu tenho que usar a cordinha diferente? Por que eu tenho que dar o retrabalho de ter um novo crachá? Porque é a nova identidade da empresa. É importante você estar com a marca da empresa nova, que ela já não mais existe. Isso é uma mudança de cultura, né? Antigamente, cada departamento ia lá e soltava o seu comunicado, soltava uma informação que precisava e solicitava isso aos demais. Hoje ela é feita totalmente centralizada no departamento. Qualquer coisa, enquanto a logo, ao que se usar, ao que se fazer, em forma de comunicação, a ML proporciona. Temos o departamento para ser utilizado, para ser explorado por todos os outros. Então, somos um filho da ML que tem que ser utilizado e explorado também. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da área de comunicação, veja a galeria no site da ML, leia o ML Notícias e acesse o site da ML TV, mltv.com.br. Bom, pessoal, aqui encerra mais um dia do meu trabalho. Agora só viagem de volta e literalmente uma viagem, né? Que eu vou para a Embu das Artes. Então, comunique-se com a comunicação. Tchau, tchau! Tchau, tchau!